o cara por que tu fez isso? não para 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 porque tu fez isso cara não para 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 tá louco velho? o cara tá maluco velho? tu mandou os caras atrás de mim cara? tu mandou os caras atrás de mim por que cara? sai fora cara que visada foi essa cara? e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o Marcos BC seguinte galera hoje eu vim de nave hoje vim de bike gravar de bike galera como vocês podem ter visto ali no meu canal eu ando meio sumido galera aconteceu uns problemas comigo aí como vocês sabem eu andei treteando comigo andei treteando com Vinicius acabou que só deu ruim para mim galera só deu ruim para mim eu acabei desistindo de tudo parei de gravar para o canal porém eu decidi voltar decidi voltar e agora acho que vou fazer uns bike vlogs sei lá uns bagunho louco entendeu galera vou parar de treta porém assim seguinte porém assim galera eu fui atrás do esmigo e falei que ia atrás do Vinicius juro por meu Deus galera Vinicius passou agora pouco aqui na BR eu até dei um rolê lá na Santur já de bike não tava gravando mas não achei ele já fui no gramadinha ali procurei ele não tá não tá e eu decidi que eu ia atrás dele galera porém eu tô de bike o bucho tá de carro não tem condição não tem condição olha aí ó e tá pega ó vai quiseram nervosa galera ó da hora né galera da hora fazia anos que eu andava de bike eu tenho que começar a andar um pouco mais porque tá rosto negócio galera tá rosto a gente tá muito gordo então tem que dar um rolêzão de bike e eu vou trazer uns vídeos frequente de bike galera pra nós vou dar uns rolê da hora aí ó eu quero ver se eu faço um vídeo galera descendo esse barranco aqui ó meu Deus eu vou é me matar se eu descer esse barranco aqui eu vou é me matar galera não vai dar certo vai dar é cagada aí como é que tá o diazão ó meio nublado tem bastante vento como é que tá cidade vocês aí galera tem bastante vento a minha que tem mais ou menos mais ou menos um ventinho mais ou menos é seguinte galera vou andar de bike aí eu queria muito achar o Vinicius não sei tentar ser amigo dele mas primeiro eu tenho que me vingar dele galera como vocês viram no último vídeo que eu gravei que ele apareceu em cena ele quase quebrou meu braço galera vou subir esse barranquinho aqui ó vou subir da pé mesmo da pé para conversar um pouquinho com vocês aí é bike zero só trouxe vídeo uma vez com essa bike aqui galera e por aqui ó como vocês viram o único o último vídeo que eu gravei com ele ele quase quebrou meu braço também eu prontei né galera peguei o celular dele sem pedir sei que eu errei mas quem sou eu né o jeito é me redimir com ele eu quero é me redimir com ele então mas antes de tudo de mais nada eu tenho que me vingar porque ele quase quebrou meu braço isso não pode ficar assim eu vou aprontar a última coisa vou aprontar a última e depois eu vou tentar ser amigo dele não sei se ele vai querer ser meu amigo depois do que eu vou fazer brilho hoje sim eu achei ele né mas provavelmente deve estar gravando algum lugar aí tenho certeza que uma hora ele vai passar aqui para o gramadinho na santur algum lugar ele vai ter que passar porque é trajeto e sem mais enrolação eu vou dizer qual que vai ser minha vingança vou falar vocês agora só que o seguinte galera já peço desculpa vocês isso vai ser muita maldade tá ser muita maldade mas eu preciso fazer isso aí aí galera deixa eu sentar aqui aí ó ó escolher um canivete sim da hora eu não galera calma não vou matar ele não tá não pense isso eu vou furar o pneu do carro dele e não quero nem saber galera vou furar o pneu do carro dele ah não 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 Deus livre vou furar o pneu dele seja que Deus quiser se ele me catar eu tô lascado se ele me pegar já era eu tô é fudido galera não vai ter volta se eu furar e ele me pegar eu tô é lascado ele vai me espancar que da outra vez ele quase quebrou meu braço e agora com certeza eu vou apanhar ai eu não sei eu acho que vai acabar dando treta ele vai me surrar mas assim aqui não falei é a última vez que eu vou aprontar com ele meu Deus como tá barulho aqui galera misericórdia última vez que eu vou aprontar com ele prometo vocês que é só né pra me vingar de que ele quase quebrou meu braço porém nem sei se ele vai aparecer também pode ser que não dê certo se esse vídeo foi pro ar vocês estão assistindo até agora então fica até o final porque ele apareceu se ele não aparecer esse vídeo vocês nem vão tá vendo beleza tamo junto aí galera espero que vocês não fiquem muito chateado comigo é só um pneu ele ele compra outro sei lá depois eu pago pra fazer amizade eu pago o pneu dele não sei também como é que vou pagar porque um pneu do carro daqui deve ser caro pra burro né mas vou furar e não quero nem saber depois eu vejo as consequências que vai dar meu Deus do céu que tanto caso depois eu vejo que isso vai dar as consequências beleza galera tamo junto fica até o final do vídeo e esperamos que ele apareça se ele não aparecer se ele não vou ver esse vídeo beleza galera valeu I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Some days I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all right Ai, ai, tô cansado de esperar já, tô cansado de esperar Acho que ele não vai aparecer, tô quase desistindo Tô aqui esperando já faz uma meia hora já Mas eu já tô cansado, galera, já tô cansado Tá doido, meia hora O cara sempre aparece por aqui e hoje que eu tô aqui gravando Ele não vai aparecer Mas sei que o que eu vou fazer Eu vou mandar mensagem pro Smigo, já que eu treteei já com ele Faz dias que ele não me incomoda Eu também faz dias que nem gravo vídeo mais, galera Nos últimos vídeos que eu postei Foi lá no meu terreno, lá, graças a Deus Tá quase pronto, galera E o Smigo também eu nem vi mais Depois que a gente treteou a última vez ali Eu nem vi mais o Smigo Mas eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele Ver se ele me ajuda nessa Eu vou falar pra ele mandar o Vini vir por aqui Aqui no gramadinho aqui dizendo que ele quer gravar um vídeo com o Vini Eu vi que eles gravaram um vídeo ali A Kim gravou um vídeo pegando o Uber com ele Então talvez ele esteja se falando Eu vou pedir ver se o Smigo me ajuda nessa Tomara que sim Mas eu vou esperar, né Eu já tô meia hora aqui esperando Vou mandar mensagem, não sei se vai dar certo E já volto com vocês, galera Então, galera, já é quase 5 horas Tá dando uns pingos aqui, ó, não sei Acho que vai chover, tá pingando Não sei se vocês conseguem ver Não vai dar de ver Tá caindo uns pingos de chuva O Smigo disse que ele ia vir aqui Que o Vini ia vir aqui, mas até agora é nada Não sei se ele tá só me enganando Se ele tá mentindo pra mim Puta merda, eu sou guarda Esquadão Chujou, né Não sei se ele tá mentindo pra mim Mas ele disse que o Vini ia vir gravar com ele Ele disse que o Vini ia vir gravar com ele Ele disse que o Vini Não sei se vai vir Tô aqui já esperando Já tô quase uma hora esperando aqui Nada, galera Nada, nada, nada Ninguém aparece Vai ir a chuva, galera Ó, tá chovendo aqui, ó Quero ver a chuva, ó Meio Ih, vai chover já Eu vou ter que ir embora Ah, acho que ele não vai vir, não Acho que Se ele não vou ver esse vídeo aí Não sei Não sei se eu continuo esse vídeo Se eu não continuo Mas acho que ele não vai aparecer, não O Smigel disse que ia aparecer Mas capaz dele ter falado pro Smigel O Smigel deve ter falado pra ele Que eu tô atrás dele E acabar que ele nem vai vir Aí, daí deu Perdi tempo de Vale Já tô cansado de esperar Já não aguento mais ficar esperando Espera mais um 10 minutos se não der Tô indo embora, galera Sinto muito pra vocês Valeu e tchau Então, galera Eu vi o Vini passando ali, ó Não sei se é ele Vamos ver se é ele Vamos ver se é ele Ele passou do outro lado ali da BR Não sei se é ele Vamos ver Ah, eu acho que ele vai tocar Vai embora Acho, galera Puta merda Perdi um videozão insano, galera Videozão insano eu perdi Não Não sei Demorou de mal Acho que foi embora Bah, que foda, galera Foi embora Não sei onde que ele foi Puxa vida Que pena Porque eu ia aprontar É sorte dele, né Porque eu ia aprontar com ele Ah, tô nem aí Sei lá pra onde que ele foi Passou reto, ó Que pena, galera Eu ia aprontar com ele Mas não dá nada Danada Porque eu acho ele Acho que os amigos Contou pra ele Eu acho que só pode ter contado Não é normal, cara Acho que os amigos Deve ter contado pra ele Passou reto Ah, então Fazer o que, né, galera Eu vou continuar Esse vlogzinho aí de bike Vou pegar a bike Vou fazer umas trilhas de bike Mas tô escutando O carro dele, galera Aquele carro é barulhento Pra caramba Ah, era um caminhão Achei que era o carro dele Olha o guarda De novo, meu Como tem guarda Lá do outro lado Lá, galera Que bicho burro, cara O caminhão berrando Eu acho que o cara tá arrumando Pô, é bem que podia ser ele Eu ia aprontar legal Eu ia aprontar mesmo Não tô nem aí Aí, galera, ó Casacão da hora Que eu arrumei, ó Ganhei, cara Top pra caramba Ainda mais que o frio Que tá fazendo Ah, que pena, galera Que pena Achei que era ele A merda, galera É ele É ele É ele Ele vai passar aqui, ó Puta merda, galera Eu sabia Eu sabia Passou Passou Pô, eu vou vendo que ele vai Vou vendo que ele vai, galera Meu Deus do céu Puta Confesso pra vocês Que agora eu tô com um pouco de medo Ele veio Ele acha que o Esmigo Vai gravar com ele Pô, confesso que eu tô com um pouco de medo agora, galera Pô, eu tenho que achar um ângulo bom Eu tenho que achar um ângulo bom Pô, eu não sei se eu vou fazer agora Deu medo, galera Deu medo Tô com medo de apanhar Tô com medo de apanhar, galera Pô, o Esmigo não mentiu Que da hora Olha ele lá, galera Olha ele lá Lá, 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 lá Ele veio mesmo, galera Ele veio mesmo Bah Confesso que agora eu tô com medo, galera Confesso que eu tô com medo Confesso que agora eu tô com medo, galera Ele veio mesmo Só que agora eu não sei se eu vou ter coragem De furar o pneu dele, cara Olha lá onde é que ele encostou lá, ó Ele acha que o Esmigo vai vir Meu, depois de quase uma hora, galera Ele apareceu Bah, tô com medo, galera Não sei se eu vou fazer isso, galera Não sei se eu vou fazer Tá aqui, ó Bah, eu vou achar um ângulo melhor Bah, só que se ele me ver, lascou Se ele me ver, lascou Ele já vai se ligar Meu Deus do céu Ui, desce de bike Puta merda Cadê o freio? Cadê o freio, galera? Meu Deus do céu Desce de bike Não posso fazer barulho Não posso fazer barulho Porque se ele escutar, já era a missão Já era Tô nem aí, vou furar mesmo Vou furar o pneu dele e foda-se Quero nem saber E eu andando ele quase quebrar meu braço O que ele mandou? Eu tava bem de boa Claro, fiz errado também, né, galera? Fiz errado pra caramba Olha ele lá, ó Meu Deus do céu, olha Deixa eu me esconder Tragar a agulizinha aqui, ó Nem usei de pote Puta merda Foda, gravar de bike assim, galera O bagulho é texto Deixa eu descer dessa bicicleta aqui, galera Deixa eu descer Vou encostar minha bike aqui, ó Vou encostar minha bike aqui, ó Preciso filmar ele melhor Vou ter que filmar ele melhor, galera Na vizeira, galera, ó Minha bike aqui Ih, custou mais um carro? Será que veio? Custou mais um carro, galera? Tá, e agora? E agora? Tem dois carros, galera E agora? Não sei, galera Tem dois carros Fiquei com medo agora Eu acho que eu vou Vou abandonar Eu acho que eu vou arregar Não vou furar, não Ah, mas eu vim até aqui Pra nada, cara Na verdade Puta merda aí, galera, ó Furo no furo Furo no furo Tô em dúvida agora, galera Não desceu ninguém do carro ainda Não desceu Meu Deus Ninguém desce do carro Não sei se ele tá esperando o Smith Não sei se ele tá esperando o Smith Quem que ele tá esperando Agora eu não sei o que eu faço Ah, danada Eu vou furar e... Neck Vortel Cheque Pai, galera Não perca o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foda-se Eu não sei se eu vou ter coragem Mas pra vocês saberem Se eu furei ou não O pneu do carro dele Assista o próximo vídeo Que eu vou lançar, beleza? Valeu Tamo junto Valeu Tchau